Bom galera, estou aqui no começo do vídeo, eu pedi o like de vocês, vamos para a série Who's Your Family, continua aqui no canal, demorou? Então vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, demorou galera? Canal dos fortes fãs, se não esqueçam também, dá uma passadinha lá que é nóis, demorou galera? Então fiquem com o vídeo, é nóis, fui! Meu Deus, o que está acontecendo? Caramba, que lugar é esse, meu Deus do céu? Meu Deus, meu Deus, socorro! Ai meu Deus, tem um monstro ali, nossa, tem um monstro ali! Deu errado, deu errado, deu errado, deu errado, meu Deus do céu! Ai, tem um monstro verde ali, meu Deus do céu! Você é um monstro vermelho, para de ficar desesperado! Eu sou um monstro, eu sou um monstro vermelho não! Você é um monstro vermelho, fica quieto, você veio errado! Por que que eu vim errado? Devolve! Ai, abre para mim! Quem são vocês? É, a gente era para ser seus pais! Mas vocês não são mais? É, mas parece que você veio com problema, veio com defeito! Devolve, cadê? Não, 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 calma, calma! Tenta ser mais legal com ele! Nossa, vocês me fizeram, tipo, com uma experiência, e vocês ainda vão me julgar, foi culpa de vocês! Não foi experiência nada, era para ter certeza, estava tudo certo! É, não posso fazer nada, se você é um cientista burro! Não, eu sou tão burro que eu sou forte! Hum, e você é o que? Você não é nada, você só é vermelho! E por que que eu vim vermelho? O que que você errou, mano? Olha! Ah, cara, eu não sei, eu acho que a tinta estava errada, eu botei tinta vermelha em vez de tinta verde! Ah, eu vou voltar para o meu, para o meu quartinho! Tchau! Não, 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 você não vai voltar! Você não pode ficar aí! Eu quero ficar no meu quartinho, só porque aqui é a máquina que constrói os bagulhos! Esse aí não é o seu quartinho! Ah, eu quero ficar ali! Não, não é o seu quartinho! Meu pai não gosta de mim, não! Só porque eu vim... Ó, aqui é o seu quartinho! Ai, tá bom! Aqui? Legal o seu quartinho, não é legal o seu quartinho? Nossa, que legal! Meu Deus do céu, eu tenho um esquilo! Deixa eu ver esses... Nossa, que legal, hein! Não, você não tem um esquilo, você tem dois esquilos! Nossa, minha mãe é muito mais legal que o meu pai, velho! Nossa, pai! Ah, e aí, você vai falar assim comigo? Ah, eu vou ser mó chato, só porque eu vim verde, vermelho! Eu queria verde, não vermelho! É, eu acho que... Cadê a tinta guache? Vou pintar ele de verde, verde! Cadê a tinta guache? Eu acho que acabou, acho que a gente usou no último! Ah, não! Por quê? Eu não sou o primeiro, não? Não! Não! Vocês já erraram mais vezes? Não! Já! Da outra vez saiu certo, só que ele não era tão bom! Não, não saiu não! Ai, meu Deus! Não mente! Ah, eu tenho certeza que a mamãe tá pulando a cerca! O quê? E aí? Tá pulando a cerca, né, mamãe? Por isso que eu vim vermelho, né? Você... Não, não! Você me respeita! Desculpa! Desculpa, mãe! Desculpa! Nossa, o papai, cuidado com a porta, viu, na hora de passar! Desculpa o quê? Não, não, não! Ah, senhora! Agora os dois! Só porque eles são verdes e vermelhos é muito mais legal! Não, mas você quer ser o quê? Quer ser filho do Deadpool? Ah, sei lá quem é esse cara! Põe ele no chão! Vai! Nossa! Essa foto aqui é quando vocês eram humanos ainda? Não! Era assim, né? Era a mamãe! É! É! E por que você virou verde? Porque a gente foi fazer uma experiência e deu errado também! Igual essa outra! Meu pai não sabe fazer nada de experiência! Senta a bica nele! Senta a bica nele! Eu não sei fazer nada? O que é esse bagunizinho aqui? Para de quebrar! Para de quebrar! Ele tá me irritando! Ele tá me irritando! Calma, calma, calma! Vai piorar a sua situação! Calma! Ah, por que? Nossa, tá bom! Vou ficar quietinho, eu prometo! Por que que vocês moram num laboratório? Ele tá me irritando! Ai, meu Deus! Eu tô ficando com dor de cabeça! Ô, mamãe! Por que que vocês moram num laboratório? Que a gente faz experiência aqui! Mas você não pode ter uma casa não? Você tem que morar aqui? Não! Não, não, não! Não pode! Não, pai, 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 pai! Pai, o que que... Não! Meu Deus, pai! Você tomou fermento, pai! Calma! Ah, você não passa pela porta! Você não é um cientista burro ainda? Você não passa pela porta! Nossa, ele passa assim! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Meu Deus, ele passa assim! Calma! Eu falei pra você, toma cuidado! Nossa! Ô, 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 ô! Ô, o que que você tá fazendo aí? Ah, nem sei lá! Nem sei o que que é isso daqui! Que lugar que é isso! Aqui é um lugar que a gente fica passando tempo, às vezes! Ah, que que acontece? Não tão errando na experiência! Oi, pai! Você falou? Nossa! Nossa! O que que você falou? Nada não! Ele é muito mal educado, eu acho que eu tô pensando em devolver! E você sabe que você! Não, 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 eu vou me comportar! Calma, calma! Você sabe pra onde você vai voltar ou eu vou ter que desenhar? Pra um... Pra ali? É! Ai, tá bom! E você vai ficar aqui, acho que não vai ser muito legal você ficar aqui por muito tempo, não, falar a verdade pra você! Ai, tá bom! Eu sou uma... Uma... Sei lá, né? Eu sou uma experiência pra vocês! Não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Não chora! Não! Vou vir aqui! Não, sem chorar! Vou vir aqui! Não vai ganhar biscoito! Não vai ganhar biscoito! Eu não como! Nossa, minha mãe sentou a bica em mim, meu Deus do céu! Tá, então me leva pra conhecer o laboratório, pode? Pai! Não! Pede por favor! Por favor! Tá bom! Vamos lá em cima! Ó! Por que que não? Nunca, não! Nunca, nunca, mas nunca vai lá embaixo! Nossa, não vou nem perguntar o porquê! Meu Deus! Nossa, que lugar legal, papai! O que que é isso aqui, meu Deus do céu? Isso aqui é o laboratório de experiência! Olha só! Que legal! Aqui que as experiências ficam? Mas cadê? Só tem eu? Não, elas se mataram! A gente colocou elas pra ver quem sobrevivia mais, elas se mataram! Meu Deus, eu vou embora daqui! Se eu vou me colocar pra me matar com alguém, meu Deus do céu! Volta! Não, não, não! Eu não quero mais ver isso daí, não, mãe! Meu Deus, eu tô ficando com medo de vocês! Eu só pensei pra experiência, pra ciência! Meu Deus do céu, meus pais são jovens! Volta pra cá, ô, cabeçudinho! Nossa! Eu não posso fazer mais nada! Não! Ô, cabeçudinho, você tá... Você acabou de nascer! Você já tá irritando, o cabeçudinho? É, eu já tenho 10 minutos de vida, eu sou grande! Você entendeu o... Você entendeu o negócio? O quê? Entendeu o quê? Você não pode ser mal-educado com a gente! Ai, eu entendi, mas vocês estão me julgando só porque eu sou vermelho! Vai, vem cá, eu vou te mostrar uma coisa! Vem cá! Ai, o quê? Tá vendo lá embaixo? Não, 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 não! O que que tem lá embaixo? Não, olha lá, vem aqui olhar com a gente! Olha aqui! O quê? Ó! Olha o que tem lá embaixo! Tá vendo lá no fundo? Eu sou pequenininho, eu não alcanço! Vai, vai na frente! Vai um pouquinho, um pouquinho mais pra frente! Ai, eu não alcanço, meu Deus do que... Nossa, eu vou ver então o que tem aí! Não chega perto, não chega perto! Nossa! Sai, 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 é muito fundo! Para, para, não chega aqui perto! Por quê? Eu vou curar aqui! Não, aqui é onde... Ai, meu Deus, será que eu conto pra ele? Não, sai daqui! Fica quietinho! Vai, vai, vai ali pro seu quarto de volta! Tá, até agora eu não entendi você! O que que vocês são verdes? Por quê? Vocês são o quê? Vocês são uma moeba? É, quase isso! Só que um pouquinho melhor! Tá, mas o que que você faz, pai? Qual que é o seu poder? Você viu, não viu? Quando eu fiquei grandão? Ah, só isso! Eu já fico grandão? Que placote! Ah, eu vou ficar grandão e vermelho! Ô, filho! Nossa, mamãe, ficou um ogro! Nossa senhora! Nossa, mamãe, meu Deus do céu! É, esse é o meu poder! E eu posso ficar maior se eu quiser! Duvido que você fique maior que isso! Eu duvido! Você não consegue... Você não consegue, cara, não! Você não consegue, cara, não! Você não consegue, cara, não! O quê? Filho, não, não... Não existe nada que consegue derrubar a sua mãe! Nada! Não consegue, eu! Não é com esse tamanhozinho aí? Quer ver? Ah! Cadê, vai! Nham? Não! Nossa, mamãe, você ficou mó grande! Ô, pai, duvido que você fique maior que a mãe! Duvido! Duvido! Você tem... Vai, pai, quero ver! Não! Não, mais ou menos! Eu sou um pouquinho mais forte! Então, quer dizer... Ah, ele é um pouquinho mais forte! Ele tem um pouquinho mais de força, mas ele não fica maior que eu! Ah, já estou entendendo! Quer dizer que a mamãe consegue controlar os poderes dela e o papai não consegue! Ah, meu pai é muito ruim! Ele só erra na experiência! O que você falou? Que meu pai não consegue controlar e fica tudo nervosinho! E você vai deixar ele falar assim de você? Ah, deixa ele falar assim! Não estou nem ligando! Daqui a pouco eu dou um jeitinho nele! Não, não, não! Desse jeito não! Calma! Ai, meu Deus do céu! Escuta aqui! Escuta aqui, criança! Você... Você fica calmo! Mas por que que está acontecendo? Não estou entendendo nada, não! Porque o seu pai tem um temperamento muito... Muito ruim! É, ele é um sentista muito ruim, também! Cara, só erra! Meu Deus do céu! Meu pai é muito ruim! Não! Eu vou acertar daqui a pouquinho! Vai acertar o Gui! Meu Deus, calma, calma, calma! Olha aqui, ó! Ô, filho, aprende aqui, ó! Conta aqui! Dois mais dois dá quanto? Me dá cinco! Não! Você vai quebrar meu computador? Meu Deus, o computador não! Vou sem querer, pai! Vou sem querer! Nossa, a nossa outra experiência! Não, 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 não! E agora? Não, não, não! Não, não, não! Ah, pai, coloca ele no chão, por favor, pai! Meu Deus, eu desculpa! Você vai ficar mexendo nas coisas? Não, 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 não! Eu tenho que fazer tudo de novo! Não, não, não! Ai, que bagunça! Ai, você tá fazendo caos na minha vida! Nossa, isso é bom, desculpa! Eu vou perguntar a última coisa aqui! O que é que você gosta? O que é que você tem um buraco no meio de caja? Você quer mesmo saber? Ah, sei lá! É meio... Ninguém tem um buraco no meio de caja, né? Olha aí! Vai até eco! Eco! Não, meu Deus do céu! Tá olhando lá pra baixo? Olha lá! Meu Deus do céu! Tá, mas... Você tem que se concentrar! Você tem que se concentrar! Olha lá no fundinho! Mas por quê? Vem cá onde eu tô! Vem cá onde eu tô! Tem que olhar exatamente nessa linha aqui, ó! Tá vendo essa linha? Ah, meu Deus do céu! Eu não tô vendo nada! Meu Deus do céu! Olha a linha de luz até lá embaixo! Sabe o que a gente faz nesse buraco? O quê? Explica pra ele, amor! A gente joga o quê? A gente joga o que nasce errado! A gente joga o que nasce errado! Sério? Sabe, sabe! Não! Você! É tipo lixo! Você sinta importante! Nossa, pô! Você me jogou no lixo? É, mais ou menos! Nossa, pô! Você não gostava de mim não, pô! Não! Por quê? Só porque eu era vermelho? É! E você fala demais! Nossa, tá bom! Eu vou embora, então! Vai, bom, galerinha! Hoje foi o user family da família Hulk! O filho nasceu vermelho, mano! Só que o pai dele era muito burro, né, velho? Você... Ô, o burro é você! Ah, mano! Você fez um filho vermelho! Ah, fazer o quê? Eu troquei a tinta, só foi isso! Ah, e é... Acabou a tinta verde! Ah, mano! Mas, bom, galerinha! Eu espero que todos tenham gostado! Se você gostou, você sabe! Deixe seu like favorito! O canal se pode estar na descrição! Dá uma passadinha lá aqui a nós! É isso aí! Um beijo pra vocês e tamo junto! Deixe-me vermelho! E... E aí... E aí...